Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um livro espetacular de Stephen King, Com Sangue, ou If It Bleeds. E esse livro é espetacular no sentido de criação de ambiente, de desenvolvimento de personagens, porque é maravilhoso, sabe? Eu acho que não importa a premissa, não importa tanto a história, mas você se encantar com a forma como o King cria, que também ambienta os seus personagens de forma que você consegue se conectar com eles. Então, eu acho que é uma construção muito humana. Foi isso que me chamou a atenção em cada um desses contos. E vamos logo no primeiro conto, que é o telefone do Sr. Harrigan. Um jovenzinho, pré-adolescente, é descoberto por um velho excêntrico, já é um senhor bem idoso, milionário, podre de rico. Ele mora em uma cidadezinha, mora em uma casa com conforto e tudo, mas não tem televisão, não tem rádio, não tem nenhuma dessas coisas. Ou seja, ele nem sequer aparenta metade da riqueza que ele realmente tem. Ele é realmente muito misterioso, ele não fala com ninguém, ele chega na igreja, entra e sai, ele não é homem de muita conversa. Então, percebe-se que o que ele quer justamente é isso. Apesar de ser um homem podre de rico, ele quer viver a sua vida tranquila, quase que no anonimato, quanto menos pessoas prestarem atenção nele, de fato, melhor. Essa é a ideia que a gente tem. Então, ele tem esse mistério em torno dele. E é uma escrita tão legal, interessante é isso, que esse mistério vai até o final da obra. Mas o senhor Harrigan vai mudando com o passar do tempo. Ele descobriu, então, esse garotinho, porque ele sabia ler muito bem, com uma grande desenvoltura, e ele disse, quer saber, eu estou precisando de alguém que leia para mim. Afinal de contas, eu já sou idoso, e a minha vista já não é aquelas coisas. É mais confortável que alguém leia para mim, é mais interessante. Então, o menino aceita, e vai à casa desse senhor Harrigan, somente para ler, e enfim. Só que a partir daí, vai se desenvolver uma amizade fofa, só que não. Porque, assim, é uma coisa linda, espetacular. Porque você vai vendo o quanto eles são tão diferentes, mas se completam. O senhor Harrigan, ele é um velho, sabe aquele tipo de velho, rabugento, casca grossa, mas que no fundo, no fundo, ama aquele menino, né? Tem prazer em cada vez que aquele menino vai em casa. É como se ele esperasse ansiosamente a semana dele toda. É isso, é ele esperando aquele grande dia, que o menino fosse na casa dele para poder ler, porque ali ele teria companhia, alguém para ler para ele, porque o menino também amava isso, amava ler, e enfim, que o compartilhasse ali dos mesmos interesses que ele. Isso era interessante, só que ele não demonstrava tanto. Mas ele amava aquele menino. E nitidamente, ele começou a ver nesse menino, no decorrer do tempo, o quê? O filho que ele não teve, alguém para de fato, viu que era um menino tão inteligente, mas tão assim, né? À frente do seu tempo, um menino tão esperto, que ele viu nesse menino, talvez, aquilo que ele era na juventude, talvez o filho que ele não teve, e por que não? Alguém para poder deixar a sua grande fortuna, não é? E é isso, é mais ou menos isso que nós vamos ver. Então, vai se desenvolvendo essa amizade. Por um lado, esse senhor Harrigan, que vai se transformar aqui, de um velho, chato, e rabugento, e misterioso. Ele vai continuar sendo misterioso, e rabugento, mas assim, é nítido que ele vai desenvolver essa relação de carinho, de afeto, e de preocupação com o menino. E o menino, por sua vez, vai desenvolver essa relação também, de carinho, de afeto, para com o senhor Harrigan. Só que, justamente por o menino também se sentir um pouco isolado, né? Por quê? Ele é o inteligentinho, ele é o CDF, ele é aquele que ama ler, está sempre na biblioteca, e na casa do senhor Harrigan tem aquela biblioteca maravilhosa. Então, ele é meio assim, ele não é tão popular, né? Digamos assim, na escola. Então, por isso que eu digo, como os dois são tão diferentes, mas ao mesmo tempo se completam, e são tão iguais, né? Da mesma forma que o senhor Harrigan, ali, solitário e tudo, esperavam ansiosamente pelo dia em que o menino ia até a casa dele, da mesma forma o menino também se alegrava, era também o ápice da semana dele, ir à casa do senhor Harrigan e ler, porque ele tinha prazer nisso, e a biblioteca maravilhosa que ele tinha, e aquela coisa toda. Fora a amizade, né? Esse senso de compromisso, e, enfim, coisa que ele não tinha com nenhuma outra pessoa, nem mesmo uma amizade tão forte, ele não tinha nem mesmo com os coleguinhas da mesma idade dele no colégio, não é? E, enfim, e vai acontecer, inclusive, um dia, que vai passar o tempo, né? Ele vai crescendo, ele vai ficar muito tempo ali trabalhando pro senhor Harrigan, não só lendo, mas fazendo pequenas coisas, cuidando do jardim, e o senhor Harrigan vai se voltar pra ele um dia, e vai dizer, olha, ele já tá naquela idade de 14, 15 anos, sabe? Já é adolescente mesmo, e o senhor Harrigan vai dizer, menino, posso eu te fazer uma pergunta? Assim, por que você vem aqui? Porque, sabe? Por que você perde seu tempo com um velho como eu? Enfim, você é jovem, você devia estar na sorveteria, comprando coisas pra garotas, indo ao cinema com garotas, jogando bola, por que você perde seu tempo comigo? E, não, olha, se você tem pena de mim, se aprova alguma coisa assim desse tipo, olha, eu te liberto, você não precisa vir na minha casa, tá? Por obrigação ou por dó, não precisa, tá? Eu te liberto. Isso deixou o menino magoado, né? Tipo, quê? Não, eu venho aqui porque, sabe, eu tenho prazer, eu gosto de vir aqui, eu gosto de ler para o senhor, eu gosto de estar com o senhor, eu gosto do senhor, né? Ah, mas se o senhor também não gosta de mim, então é só falar, né? E eu achava que o senhor era o meu amigo, eu gostava de mim, enfim, né? E aí, então, né, essa vai ser a prova realmente ali da amizade genuína que existe entre o senhor Harrigan e esse garoto. Um dia, porém, o garoto vai ganhar o celular do pai dele e vai passar o tempo e o senhor Harrigan, todos os anos, né, dava pra ele uma espécie de raspadinha que valia um prêmio em dinheiro e tudo mais e nunca ganhou. Acontece que naquele dia em que ele ganhou essa raspadinha tradicional do senhor Harrigan, ele, né, raspou lá e viu o número quando conferiu era o bilhete premiado e ele ganhou ali o prêmio máximo, ganhou muito dinheiro ali. O que que aconteceu? Ele disse, bom, parte desse dinheiro ali, é claro, nada disso teria acontecido se não fosse o senhor Harrigan, então eu vou mostrar a minha gratidão e vou dar pra ele um iPhone, não é? E de modo que eu sei que ele não vai querer, mas eu vou dar esse iPhone pra ele. E dito e feito, né, o senhor Harrigan não curtiu. Olha, eu não tenho nem TV em casa, eu não gosto dessas porcarias, né, perda de tempo, mexe com a sua cabeça. Não, mas você vai gostar. Olha aqui, senhor Harrigan. Aí ele mostrou lá pra ele a bolsa de valores em tempo integral, ele disse, nossa, é? Isso tá acontecendo agora? Mas eu posso acompanhar isso no jornal. Mas não, não, isso aqui é agora fresquinho, nesse minuto. Meu Deus, como pode? Como pode? E ele ficou assim, impressionado com a tecnologia, né, a rapidez das informações e, não, eu vou ficar com esse aparelho, pode ser realmente muito interessante, muito útil. Ele vai ficar encantado com isso. E no dia seguinte, o menino vai lá, vai ajudar ele a fazer as configurações, né, a instalar aplicativos, né, ele era louco ali pra acompanhar a bolsa de valores, essa coisa toda. E, de fato, o senhor Harrigan, ah, a gente já perdeu muito tempo hoje aqui mexendo no celular, vamos continuar aqui, a gente pode deixar a leitura pra amanhã, tipo assim, pra outro dia? E aí a gente já vê pra onde caminha essa história, que na realidade é uma grande crítica social já, não é? Justamente sobre isso, o quanto o homem se tornou dependente totalmente da tecnologia. o menino vai até a casa dele e encontra ele ali caído com o celular na mão, então ele pega o celular do senhor Harrigan. E no velório, ele, enquanto ele está lá dando as suas últimas, prestando as suas últimas homenagens, ele coloca o celular no bolso do casaco do senhor Harrigan. É uma forma de extravasar a sua dor, de extravasar a saudade, porque quando ele chegou em casa, ele diz, olha, senhor Harrigan, manda uma mensagem para o senhor Harrigan, né? Olha, eu realmente aprecio, eu gostei demais de todo o tempo que nós passamos juntos e tudo mais, o senhor foi muito importante pra mim, enfim, desabafou ali, né? E mandou essa mensagem para o celular do Harrigan, que estava, né, enterrado com ele. Acontece que esse menino sofre bullying e tudo mais e na escola e um dia, nossa, mas ele vai apanhar feio, né? E por um motivo injusto. Então, ele desabafa quando ele chega em casa lá com o olho roxo, né? Ah, senhor Harrigan, aconteceu isso e isso hoje, mas olha, ah, o menino me bateu e assim, eu achei tão injusto e ele não teve aquilo que mereceu, né? Eu estou triste. Ah, enfim, ele desliga lá o celular e ele acha estranho porque já há dias que o celular estava lá e toda vez que ele mandava mensagem, caía. Então, tipo assim, poxa, o celular, né? Ainda tem bateria, ainda está funcionando, que estranho isso, né? Acontece que no dia seguinte acontecem algumas coisas e esse menino aparece morto do nada e aí, será que tem a ver com o senhor Harrigan? E aí que a história fica muito, mas muito interessante, né? Depois nós vamos ter a vida de Tchek, que nada mais é do que uma história dentro de uma história ou digamos assim, o mundo dentro de uma pessoa, é interessante demais, né? Um rapaz, do nada, ele encontra lá um cartaz, obrigado a Tchek por 38 anos, uma coisa assim, enfim, em um grande prédio, e ele logo pensa, quem é esse Tchek? Ah, ele deve ter sido um bom funcionário, eu acho que, sei lá, é uma homenagem a um homem aí que está se aposentando, né? Depois de 38 anos, uma coisa assim, por aí vai. e foi o que ele pensou. Só que acontece que o mundo em que ele vivia estava assim em... o mundo estava acabando, começaram a ser mais, né? Nos céus, as estrelas caindo, coisas estranhas acontecendo, falta de eletricidade, terremotos, coisas muito estranhas, e no meio disso tudo, esses cartazes aparecendo, mas quem é esse Tchek? E depois nós vamos ser transportados para um hospital, onde está justamente um homem chamado Tchek, internado já em coma, em estado terminal, acho que devido a um câncer, mas ele ainda está em estado de coma, somente esperando ali o seu momento de morrer. Esse seria o Tchek. E aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? É uma história muito legal, gente, e é show de bola, é assim, de explodir a cabeça. Depois nós vamos ter com sangue, que é o conto título, é o carro-chefe da obra, e conta a história de Holly Gibney. Ela é uma policial, ela é uma detetive, trabalha numa agência de detetives achados e perdidos. Se eu não me engano, o ex-chefe dela morreu, e ela não era tudo isso não, ela não era nada assim, chefe, né? Mas como a morte é recente, e ela ainda queria manter a coisa viva e andando, ela meio que ali estava fazendo alguns trabalhos. E ela achou muito curioso uma coisa que estava acontecendo, muitas mortes estranhas, uma bomba que estourou ali numa creche, matou muitas crianças, e ela achou estranho que um repórter, um homem da mídia, estava ali no lugar certo, na hora certa, para noticiar aquilo lá, como se ele soubesse, estivesse lá só no ponto, só esperando ali acontecer, para ele dar a notícia em última hora, não é? Tipo assim, se, if it bleeds, né? Ou seja, se sangrar, vende. É o nosso famoso se espremer, sai sangue, né? Aquela coisa sensacionalista, e tal. Então, a que ponto, né? Chega a mídia, que também vai ter essa questão toda aí de ética, e enfim, mas vai puxar para o outro lado aí, mais sobrenatural também, mas fica aí essa questão. Enquanto isso, te deixa para baixo, é tanta coisa, é tanto absurdo que a gente vê, é o mal humano, é filho matando pai, pai matando filho, é tanto absurdo que a gente vê na TV, é essa mídia que realmente se espremer, só falta sair sangue, né? Então, tem esse lado aí de crítica. E ela vai então desvendar esse caso aí. No meio disso tudo, né? Há um subplote que é o tio da Holly, e ela tem assim uma carga dramática que é algo que eu acho melhor até do que a história em si, é a personagem, é a Holly, e é a construção dela, a carga dramática que ela tem, ela tem toda uma peculiaridade, um jeitinho particular, ela claramente tem problemas relacionais, tem travões psicológicos, ela tem muitas dificuldades, e tudo isso, de uma certa forma, parte disso, por conta da criação dela, por conta do passado dela, e ela ter sido criada por uma mãe totalmente narcisista, e manipuladora, e por aí vai. Fica claro isso. E fica claro que hoje, hoje, sim, a Holly é capaz de olhar para a mãe dela, é capaz de amar, por que não, a mãe dela, e... mas só que hoje ela tem consciência, hoje ela sabe que, ela diz coisas que não deixam mais afetá-la, né? Hoje ela conhece ali os subterfúgios, ela conhece a narrativa, a manha, as coisas que ela usa para fazer chantagem emocional, para manipular, hoje ela entende isso, e as coisas que ela fala para humilhar, já não machucam mais, porque hoje ela entende, hoje ela tem essa barreira, eu amo, mas olha, eu já aprendi a reconhecer isso, né? E, enfim, é interessante demais isso, essa questão psicológica, essa relação entre ela e a mãe, e o próprio psicológico da Holly, eu achei, assim, show de bola, é o que mais me encanta na narrativa do King, é isso. Nós vamos ver aí o fim, como é que ela vai solucionar esse mistério, é uma história muito, muito interessante. Por último, nós vamos ter o rato, é... Ah, voltando só um pouquinho para a mãe da Holly, ela, ela votando Trump, e ela tem uma rusga com a mãe por causa disso, por vários fatores, né? Como se a mãe dela fosse totalmente do contra. E, assim, então ela aceita a mãe, Tá sempre lá, quando a mãe liga, ela vai, mas, assim, ela gosta do Trump, votou nele, então... Aqui a gente já deixa muito claro também qual é a visão do próprio King. E, nesse próximo conto, o rato, ele vai voltar a falar também do Trump, mais uma vez, criticando, falando mal do Trump. É muito claro, é muito óbvio isso, né? Então, em dois contos, ele já citou, em quatro contos, ele citou o Trump pelo menos umas três. Isso é muito interessante, né? Então, no conto o rato, o que vai acontecer é a história de um escritor que, para ter alguma ideia brilhante, ia escrever um livro, porque ele não é o escritor famoso, ele não tem, na verdade, ele não tem nenhuma obra publicada, né? Mas ele quer escrever algo grande de que impacte o mundo, nem que seja um livro só, mas ele quer escrever, ele quer, e ele vai para o chalézinho do seu pai, ali, para se isolar e trabalhar no livro e não sair de lá enquanto não estiver pronto. Acontece que vai cair uma tempestade muito séria, chuva, e vento, trovões, assim, mas muito, muito forte mesmo a ponto de caírem árvores, a ponto de cair energia e essa coisa toda. Então, ele vai, nesse período aí, quando choveu, feio, vai cair a energia, ele vai um estrondo lá fora, pois foi justamente uma árvore que caiu. E quando ele abre a porta para ver, ele encontra um rato ali, se estrebuchando ali, praticamente, né? Agonizando, porque ele foi atingido muito provavelmente era ali que ele morava e ele foi atingido por aquela árvore quando ela caiu e ele estava bem ali e ele diz, bom, esse rato vai morrer de qualquer forma, né? Ah, ele entrou, mas aí ele pôs a mão na consciência, não vou deixar a criatura morrer, sabe? Ele já está nas últimas mesmo. Está frio, está chovendo, eu não vou deixar ele na chuva e sabe, quer saber? Ele pegou o ratinho com uma pá, levou para dentro de casa, colocou esse ratinho perto da lareira. Ah, ele está nas últimas, é questão de horas, minutos, ele não vai durar muito, então deixa ele aí, deixa ele morrer dignamente, né? Pelo menos, né? Ele deve ser ato de bondade. E aí ele vai então para a cama e esse ratinho morreu? Não. Esse ratinho aparece totalmente saudável ali, né? Em cima dele, tipo, olhando para ele, quando ele acorda tem um rato encarando. Ai, gente, é muito louco. Esse rato fala com ele e não uma voz que mexe a boquinha e tudo, mas é uma voz que sai desse rato, ele ouve claramente e começa a conversar com esse rato e ele diz, olha, eu vou te dar aquilo que você quiser por conta daquilo que você fez. Me diga, você está escrevendo um livro, né? Sim, né? é o meu sonho, enfim, pois eu vou fazer esse livro ser o maior sucesso e tal, eu vou atender um pedido seu. Ah, tipo o gênio da lâmpada? Não, eu vou atender um pedido específico que eu já estou vendo aqui, você vai escrever esse livro, eu vou te ajudar e vai ser, olha, uma coisa melhor desse mundo, você vai ser famoso e, enfim, é isso que você quer, você vai ter dinheiro, fama e pronto. Beleza. Ai, que ótimo, que maravilha, muito obrigada. Não, obrigada não, você tem que fazer uma coisa para mim, né? Há uma troca, você tem que fazer alguma coisa, alguma coisa tem que acontecer para que você tenha esse sucesso, para eu poder realizar esse seu pedido. Combinado? Combinado. Ele fez isso que o rato pediu, aconteceu essa coisa e que foi assim, um preço alto demais, né? Que ele pagou e ele ficou assim, revoltado, mas isso não estava no acordo, como é que você pode fazer isso? Sabe? Nossa, você detonou, detonou a minha vida, né? Porque assim, ele realmente fez sucesso, mas só que o preço que ele pagou foi alto demais, tanto que ele não tinha mais consciência, ele não conseguia, sabe, saborear o prazer de ter sido um grande autor, ele não conseguia saborear o prazer de ter conseguido publicar o seu livro, de ter ganhado prêmios e dinheiro, porque nada aquilo mais descia, a culpa bateu forte. E ele ficou revoltado com esse rato, meu Deus, se eu encontrar esse bicho de novo, eu mato, porque o que aconteceu, o que vai ser da minha vida agora, ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele não conseguia colocar a cabeça na cama pra dormir, sabe? Então, esse rato vai aparecer de novo pra ele um tempo depois, você tá feliz, conseguiu o que queria, tá feliz, olha, ganhou dinheiro, conseguiu, eu falei que você ia conseguir, mas seu miserável, olha só o que você fez, e tal, xingou o rato ali de tudo quanto é nome, falou, 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 olha, mas isso não estava num acordo, enfim, como você foi capaz de fazer isso comigo, eu te ajudei, eu te abriguei, eu te salvei da morte, e você fez isso comigo? O rato olha pra ele e diz, simplesmente, você sabia com quem você tava lidando, você sabia que eu era um rato, não vem dizer que você não sabia não o que ia acontecer, você concordou em primeiro lugar, não é? Ora, se você concordou com isso em primeiro lugar, e se você sabe que eu sou um rato, você sabia muito bem as coisas que poderiam acontecer e ter dado errado e deu, aí você sabia, você sabe que eu sou um rato, você sabe com quem você tá lidando. Gente, é aí que eu quero chegar, o que eu achei tão interessante desse conto é isso, porque esse, é literalmente a história, pode-se dizer assim, de um homem que vende a alma ao diabo, digamos assim, para poder ter sucesso em troca de alguma coisa que dá ruim e de repente o diabo vira para ele e diz, olha, você sabia com quem você fez um acordo? Meu filho, você vai esperar o que de mim? Não é? Você sabia no que você estava se metendo? É mais ou menos isso. Tipo assim, fazendo aqui a minha interpretação. Então, e aquela questão, gente, eu não vou aqui fazer juízo de valor. Por exemplo, eu citei aqui o Trump, eu citei aqui a crítica social lá referente ao telefone celular, a modernidade e tantas outras coisas. Então, quer queira, quer não, um autor, ele vai transmitir um pouco dele, um pouco daquilo que ele acredita, não tem como, vai acontecer. Então, seja quem for, é só um exemplo, não estou fazendo juízo de valor. Então, o Trump transpareceu aqui, olha, eu não gosto do Trump. Então, quem lê isso aqui vai dizer, ah, eu também não gosto do Trump, concordo com você, beleza, Stephen King? Vai ter, porque já tem a mente formada, vai ter outro como eu que vai ler e vai dizer, olha, eu gosto de você, King, gostei da sua história, eu gosto da sua escrita, mas eu não concordo com você, não, porque eu tenho a minha mentalidade formada, vai ter pessoas assim. Agora, o que é pior? Vai ter pessoas que vai ler isso aqui e vai dizer, se o Stephen King diz, é porque é verdade, então, eu sou Maria, vai com as outras, eu vou naquilo que todo mundo diz, porque é legal, porque é interessante, então, bora lá, bora seguir o fluxo, bora seguir a manada. Então, eu também acredito, se diz que é, é verdade. Então, percebe? Não, estou fazendo juízo de valor, só estou falando que é isso que acontece. Então, cuidado com o que você deixa entrar na sua casa, com aquilo que você acolhe na sua casa, por exemplo, porque influencia, não tem jeito. Eu assisti aquela novela que se passava nas Índias lá, uma coisa, o clone, era o clone, que tinha Jade, que ela usava uma pulseira, que tinha um negócio, mas cobria toda a mão assim, uma pulseira diferente, e ninguém usava isso antes da novela, mas depois que viram a Jade usando aquilo, nossa, eu lembro, na escola, todo mundo tinha uma, né? E eu achava até legal, bonitinho, sei lá, se eu comprar um negócio desse aí, ah, vão achar que eu só comprei também por causa da novela. Mas é assim, se você vê uma novela, quer queira, quer não, aparece uma atriz lá com um lacinho na cabeça, no dia seguinte, está todo mundo com aquele lacinho na cabeça, influencia. Então, cuidado com o que você assiste, ou tenha esse filtro para entender, olha, isso aqui não é para mim, eu sei o que você está querendo me passar, mas eu não caio nessa, eu não vou acreditar, né? Enfim, para que ficar acolhendo porcaria na sua casa? Músicas, né? Que fala de traição, fala de, enfim, um monte de coisa, de bebedeira, de, enfim, até mulheres hoje cantando esse tipo de música, sabe, de baixo calão, é funk, é esse sertanejo aí que só fala de traição e bebedeira, fica ouvindo isso. Para que você está colocando esse rato para dentro da sua casa, da sua vida, do seu coração? Para que? Né? Depois acontecem coisas ruins, você vai dizer, ah, não sei por que que eu estou passando por essa dificuldade, não sei por que, não sei por que eu não consigo ficar com homem nenhum, né? Puxa vida, né? Será que não é porque você está aprendendo alguma coisa com isso? Né? Se é uma mulher fácil, se, sei lá, enfim, e não consegue, não consegue um relacionamento sério, não consegue um homem sério, por que será? Aí fica perguntando e não entende, ah, mas por que? Ah, você sabia, assim, com quem estava lidando? Não vai dizer que você não sabia, não, aí, né? O diabo vira para você e diz isso, você sabia com quem você estava lidando? Você sabia muito bem que você deixou entrar na sua casa? Ah, mas o que é que teu filho, a tua criança está assistindo na TV, aprendendo na TV? Ah, mas você, ah, mas meu filho está falando palavrão, de repente meu filho chegou em casa falando que, né, que queria vestir roupa de menina, meu filho, de repente chegou em casa, roubou alguma coisa, você sabe com quem o seu filho está andando? Você sabe que o seu filho está aprendendo na escola? Você sabe que o seu filho está vendo na televisão? Ai, mas eu não sei por que meu filho está assim. Ah, você sabe. Ah, não vem dizer que você não sabe, você sabe sim. Ou então, não quer saber, né? Então, fica essa questão, cuidado com aquilo que você está deixando entrar dentro da sua casa, do coração, para que as coisas depois não dêem ruim e você pensa, por que será? Não é? Então, eu acho que todas as histórias aqui se conectam de alguma forma nesse sentido, né? E essa realmente é, para mim, é o que eu achei muito interessante, principalmente desse último conto aí. Fica então a dica, não é? Com o sangue de Stephen King e até a próxima.